Oi Ana, em Matão está nos últimos preparativos para a tradicional festa de Corpus Christi, que este ano chega a edição de número 70. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal da Clube. Nós falamos diretamente da matriz Senhor Bom Jesus, região central de Matão, e é aqui o ponto de partida de toda esta festa, que este ano, olha só, chama a atenção pela grandiosidade. Olha só, 12 tapetes que serão ornamentados, que do alto formam a imagem de uma cruz, 60 toneladas de dolomita para decorar todas as ruas, e a expectativa é que 80 mil pessoas passem por aqui. Quem traz mais detalhes para a gente é o Júlio Ribeiro, diretor de cultura aqui da cidade. Júlio, tudo dentro do cronograma, essa paralisação acabou atrasando alguma coisa para vocês, qual que é a expectativa para este ano? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham, 90 cidades da região, sintam-se todos convidados a virem a Matão. A greve dos caminhoneiros acabou atrasando o nosso planejamento, mas estamos, assim, tudo pronto, né, nos últimos detalhes. A nossa intenção era que ficasse pronto ontem, mas a estrutura está terminando de ser montada. Vamos acreditar, vamos confiar, venham para Matão nessa festa de Corpus Christi, e muito obrigado aí da clube, e todas as cidades dessa macro região de Ribeirão Preto, nós teremos o prazer de acolher. A festa começa hoje, a partir das 22h30, a parte cultural, com uma virada cultural de Corpus Christi, um show de rock que acontece aqui na Praça Central de Matão, e aberto ao público, com uma praça de alimentação das entidades da cidade. Tá certo, Júlio, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube. Eu vou conversar rapidamente também com o paroco aqui da igreja, Jorge João Nara. Padre, fala um pouquinho pra gente, esse ano a comemoração, né, tem um motivo a mais, 70 anos da festa de Corpus Christi, né? Boa noite. Boa noite a todos aqueles que acompanham, que nos assistem. Esse ano são 70 anos ininterruptos que Matão se tornou conhecida devido a esse trabalho, de ornamentar as ruas da cidade para a passagem do Senhor. Então, o lema, em Cristo somos todos irmãos, e em Cristo devemos formar a nova comunidade, a comunidade do amor, da partilha, da fraternidade. E nós teremos amanhã, três missas na parte da manhã, aqui na Igreja Matriz, cada paróquia também celebrará a sua missa. E às 15 horas, com a presença do nosso bispo de Ocesano, Dom Paulo César Costa, a celebração, às 15 horas, e com a participação dos padres da cidade, e em seguida a procissão, encerrando a festa de Corpus Christi de 2018. Tá certo, padre. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube. Fica aí o convite para toda a macro região de Ribeirão Preto. E a gente encerra aqui, indo direto para Ribeirão Preto. Obrigado, Zanuelo. Obrigado, Milton. Ao vivo aí de Matão, também ao Júlio Ribeiro, ao padre Jorge João, em Ribeirão Preto, Ana Luíza, e o senhor Jorge, do Portal do Alto.